Oi, você tá bem? Tá tudo tranquilo por aí? Tá precisando de alguma coisa? Um café, uma água, um suco, um croissant? Se você não tá precisando de nada, eu tô! Tô precisando da sua inscrição e também preciso do seu like. E depois de tudo isso, eu preciso que você venha aqui no meu Instagram, no arroba goleirogu e me segue lá, beleza? Dá essa moral aí. E agora eu só tô precisando que você fique bem acomodado aí na sua poltrona, no banco do seu carro, aonde você estiver. E vem aqui pra mais um jogo do Gu Goleiro, naquele Campo Society que eu vivo jogando. Ah, e por falar nisso, parece que eu fechei mais uma turma fixa no mesmo campo. Ou seja, agora eu vou ter turma fixa de terça, quarta, quinta-feira no mesmo campo. Eu tô gostando disso? Tô! E espero que vocês também estejam gostando, então deixa aí nos comentários. Ah, inclusive no campo comentário, você pode pedir o seu salve. Assim eu venho aqui e mando um salve exclusivo falando o seu nome. Agora parar de enrolar vocês e vamos direto pro jogo, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal e bora lá pro jogo. E então é hora desse jogo. O goleiro bem aquecido, então bora lá jogar, hein? Fala galerinha, salve pro goleiro. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo. Vamos lá que a gente vai ganhar, hein? Fala galerinha, salve pro goleiro. Gente, vamos sair fácil, no toquezinho fácil, sem pirula, sem Cristiano Ronaldo, gente. Só jogar fácil. Eu confesso que essa bola do ângulo eu achei que eu fosse pegar. Eu juro que eu pensei que eu ia pegar. Escolhe um aí, vai, Marquinhos. Escolhe um. Escolhe um. Valeu time, vamos lá, vai. Vamos lá. Ufa, 3x1. Aí ó, agora o goleiro tomou uma bolada na cara lá e não tinha chance nenhuma de gol. Simplesmente ele foi fechar o cruzamento e pegou na cara dele. E aí vocês me perguntam, goleiro, por que você vira a cara? Por causa disso. Agora fica lá machucado, vai saber quanto tempo. Eu já comentei isso uma vez. Em jogos de amizade, pelada, assim, tranquilo, não precisa deixar o nariz pra bola. É ou não é? Quando acontecem situações como essa, que tem alguém machucado, eu sempre tento manter o meu aquecimento pra não esfriar e perder o ritmo de jogo. Valeu time! Por enquanto, um jogo bem truncado lá no meio de campo. Tem muito chute ao gol do lado de cá. É, parece que eu não tô tendo tanto trabalho aqui, assim. Afinal, o time não tá produzindo muito lá na frente e minha zaga tá segurando um pouco aqui. Vai ter, vai sobrar! Vai ter! Ai! Vai ter! Muito desorganizado a bola. Perde a bola, muito fácil lá, velho. Pelo amor de Deus. Só pensa em atacar, gente. Valeu, tio. Valeu, valeu. Vamos lá. Pega o rabo, 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 rabo! É, e essa bola pegou no gramado liso e me ferrou legal, viu? É, hoje tá bem difícil pro goleiro, viu? Boa! Vamos lá, time! Vamos lá! Ei! E aí? E aí? Foi o cara, velho. Foi o meu pião. Vamos lá! Ótimo! E aí, gente! Boa! Ótimo! Ah! Só, 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 só! E aí, gente! Bola, tio! Nossa! Pegou, hein? E eu? Não, em mim, não. Essa cobertura, hein, quase foi pro gol. Faltando 17 minutos de jogo. 7x5 pra eles. Eu nem sei mais o comentário de tanto gol que eu tô tomando. 8x5 pra eles. Valeu! Valeu! Faltando 10 minutos, 8x6. Será que a gente empata, pelo menos? Valeu, time! Valeu, time! E essa bola que o cara falou, vamos, goleiro! Tinha dois marcando o cara e ninguém conseguiu pegar o chute. Faltando um minuto de jogo. 9x7 pros caras. Ô, time! Valeu! 9x8. Quem vem jogar bola de necessaire? Só eu mesmo, né? Só eu. É, fim de mais um jogo e vocês viram que não deu pro goleiro, né? Pois é, eu me esforcei, vocês viram. Me esforcei ao máximo. Tomei gol de bola na gaveta, tomei gol de bola cruzada. Tomei gol cara a cara, que o cara tava sozinho comigo. O que acontecia? Em muitas, muitas bolas, não tinha uma marcação no meio do campo. E aí a galera vinha que vinha com tudo pra cima do goleiro. E aí não tem o que fazer. Foi culpa minha? Eu não acho que foi culpa minha. E o último lance foi até engraçado, que faltava acho que uns 40 segundos pra acabar o jogo. Eu peguei a bola e quis lançá-la lá na outra área. E o jogador do meu time falou, pô, sai jogando comigo aqui. O cara não fez o que deveria fazer durante o jogo. Aí quer que nos últimos 40 segundos eu saia jogando com ele. Inclusive isso acontece muito, né? O goleiro é sempre julgado porque acha que tem que jogar a bola só pra um cara específico. Se eu vejo uma melhor oportunidade, eu saio jogando com quem tá mais fácil pra jogar. Não com quem tá pedindo a bola. Se você viu esse vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e vai assistir esse vídeo aqui do lado. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo do goleiro. Valeu!